Como é que foi para vocês tocar aqui? É como tocar em casa, quase não? Exatamente, tocámos basicamente em casa. Nós somos de São João Estoril, claro, aqui de Cascais também, faz parte de Cascais, e foi, receberam-nos muito bem e sentimos que o público esteve do nosso lado com o concerto inteiro e que, sei lá, de certa maneira é um sonho, entre aspas, eu, mais nós todos, não é? Mais crianças, mais putos, neste caso, sempre sonhámos em tocar aqui, vinhamos aqui às festas do mar e como... E agora estamos aqui no palco, subir ao palco é mesmo... é quase um sonho, é um prazer, é quase um sonho. Cheio de emoções, cheio de emoções completamente. E já agora estava a falar disso, que têm esse sonho, como é que se juntaram e como é que surgiu esta paixão pela música e tudo mais? Primeiramente, acho que foi uma maneira de passar tempo. Começou sempre como um passatempo, passar as tardes a jamar, passar as tardes a ouvir música, passar a tarde a analisar discos e... porque crescemos todos juntos a ouvir música e principalmente a criar música e a tirar da música. Acho também a culpa é um bocado dos nossos pais, porque cada vez que íamos para as viagens do Algarve, íamos só ouvir álbuns. Acho que podes falar cada um sobre isso, não é? Cada vez que uma pessoa vai para o Algarve com os pais, mas houve ali um álbum ou outro e a cena foi interiorizante. Vocês não querem falar das vossas influências e de como é que surgiu essa paixão? Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple e dos novos, Ty Seagull, King Gizzard... Boa banda que andam para aí a tocar boa música. Outra coisa que é, vocês começaram... a SMOOP deu-vos um espaço, não foi? Para... Foi para que... No nosso... ou seja, nós gravámos um álbum, o Bela Vista, em 2016, e depois encontramos a SMOOP, porque começámos a dar com a... com a gerência da SMOOP, e chegámos a um acordo de ficarmos três meses no estúdio, entre aspas, montámos um estúdio numa sala na SMOOP, e no sótão da SMOOP, e daí começámos, criámos, desenvolvemos, gravámos demos, e depois da SMOOP, a SMOOP deu-nos o nosso... o nosso álbum corrente agora 2017, o Space Pigeon, que nós não gravámos na SMOOP, gravámos na Inglaterra, em Southampton, UK. Como é que vocês passaram da parede da SMOOP para um estúdio em Inglaterra? Ou seja, nós tivemos três meses na SMOOP a gravar, e percebemos que na nossa zona de conforto, gravar é um bocado mais difícil do que gravar fora do país, ou seja, nós estamos em casa, não temos os mesmos confortos, não temos os amigos, não temos as namoradas, não temos os pais, não temos nada, temos só nós, e a nossa vida e o nosso futuro pela frente, ou seja... E o que facilitou a nossa ida em Inglaterra foi o rapaz que estava a fazer som hoje, que é o Chachão, o André Pires, o nosso técnico de som, estava lá a estudar, então nós fomos lá gravar, só isso. E vocês também já tiveram atuações em Espanha, não foi? Tivemos uma turnê em Espanha, de 12 datas, que foi marcada por um promotor do Norte de Espanha, e correu muito bem. Em Espanha receberam-nos muito, 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 muito bem. Vocês também já tiveram no SMOOP? Como é que foi também essa experiência? O SMOOP foi muito bom, ou seja, no SMOOP, o que está agora, o que o SMOOL Summerfest está a promover, é o hip-hop, e de certa maneira é o hip-hop. E nós, como roqueiros, música rock, vamos tocar ao segundo palco do SMOOL, e ficámos surpreendidos, porque no início do concerto encontramos ali uma dificuldade, mas houve imensa aderência, o dia foi incrível, o SMOOL foi muito bom. Em princípio, em outubro, temos uma turnê em Portugal, e em outubro temos uma turnê em Portugal, e em novembro, setembro, vamos andar pela Europa. E projetos novos? O vosso álbum é relativamente recente, não é? Mas já estão a pensar num próximo? Claro, claro. O nosso ideal era lançar dois álbumes por ano, mas amanhã vai sair um videoclipe, uma música nova, um single novo do novo álbum, e é uma nova vertente de ZaniBar. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram até aqui? Certamente, claro, uma das foi tipo posição melódica, e em termos de posição em palco, e tudo o que envolve tipo estrutura de palco, e isso demora muito tempo até conseguir mesmo bem. Bem, agora eu só queria acabar mesmo a perguntar-vos, daqui para a frente quais é que são os vossos objetivos e expectativas? O nosso objetivo é todos os dias estar no estúdio, todos os meses lançar música, todos os anos lançar dois álbumes, e acima de tudo estar sempre na estrada a dar concertos. Essa é a nossa expectativa para o futuro.